Quando eu digo pessoas, não são as pessoas que veem, são as pessoas que alimentam, ou seja, as agências e as marcas. E não percebem que também estou a dar tiros no pé, porque ao mesmo tempo que neste momento tem um grosso enorme de income, mesmo monetário, por causa do reconhecimento e por causa disto tudo, que nós sabemos como se trabalha, mas amanhã vão destado tê-lo, porque há uma má notícia que rebenta com toda uma estratégia que foi delineada ao minuto durante os últimos dois anos, com os tais influencers muito bem escolhidos. E isto tem acontecido, agora há um no hospital, ontem houve outro que foi preso por qualquer coisa. Isto não é muito mau para as marcas estarem associadas, as pessoas que de repente não sabem de onde é que vêm e para onde é que vão, aparecem porque dizem-me os palermizes, e pois é isso. Enquanto que no blog escrito nós podemos pedir desculpa quando as coisas não correm bem e alterar parte do texto, ou pôr um comunicado da parte que ofendemos, a dizer, epá, não concordo com nada daquilo que tu escreveste, nós, epá, meia culpa, ok, vamos lá por aqui um bocadinho a dizer, epá, perdão, perdão, nos vídeos e também nos podcasts, nos vídeos não há esta hipótese, não consegues ir editar um vídeo que já foi visto por não sei quantas pessoas e que está no YouTube. e isto é perigosíssimo, para quem o faz, não é? Agora, um podcast é a mesma coisa, mas porque também estamos ali, pronto, está, está, está no mundo, não é? Mas eu acho que as pessoas que fazem um podcast são um bocadinho mais, como é que eu te dou isto para não estantear ninguém, são mais cientes daquilo que podem dizer. Não precisamos fazer barulho, nem bater nas mesas, nem dizer palermizes ou as neiras para nos fazer notar, nem cabelo de uma cor, essas coisas todas. É a nossa voz, muitas vezes com vídeo, outras vezes não, é a nossa voz com uma antiga rádio que vai acompanhar o ouvinte no seu carro, à noite, em casa, whatever, não é? Nas férias, o meu podcast é muito recente, eu vi que tive nas férias em agosto um pico enorme de audições que agora já decaiu, naturalmente porque as pessoas deixam de ter o tempo, não é? Mas isto mostrou-me, felizmente, espera aí para aí, as pessoas ouvem isto quando têm tempo. Tchau!